A gente abre a edição de hoje com um dado preocupante. A cada três horas e meia, algum tipo de furto é registrado em Aracatuba. Só nos três primeiros meses deste ano, mais de 600 ocorrências como essa já foram registradas. E para dar mais segurança aos comerciantes e lojistas de Aracatuba e evitar que este tipo de crime aconteça, começou esta semana na cidade o patrulhamento da Guarda Municipal por bicicleta. O repórter Vitor Moretti está no centro da cidade e ao vivo tem mais informações para a gente. Vitor, bom dia para você. Quais locais serão patrulhados na cidade? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Primeiramente, os guardas vão patrulhar aqui no Calçadão e nas principais praças da área central da cidade, como a Rui Barbosa, João Pessoa, Getúlio Vargas e também São Joaquim. Esses trabalhos, esse patrulhamento vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h45 da manhã até as 6h da tarde e aos sábados, das 9h da manhã até as 2h da tarde. Quem vai dar mais informações agora é o secretário municipal de segurança, o Antônio Erivaldo Gomes Ascensio. Secretário, bom dia. Por que Aracatuba decidiu aderir a esse patrulhamento de bicicleta? Bom dia. Em conversação com o pessoal aqui do Calçadão, do condomínio, que gerencia, que administra, nós entendemos a necessidade de ter um patrulhamento mais móvel, mais versátil. Então, resolvemos implantar aqui a Bike Patrulha. Inclusive com a ajuda deles, na figura do nosso amigo César, que é o presidente do condomínio, eles se comporam e compraram as bicicletas e todos os acessórios pra nós. E por que vocês decidiram aderir ao patrulhamento de bicicleta? Por conta disso, porque é um patrulhamento rápido, eficaz, né? O bike patrulheiro pode estar repentinamente em vários locais, não demanda estacionar, atrapalhar o consumidor. Então, por isso que nós aderimos ao bike patrulhamento. E hoje mais cedo a gente ouviu a opinião da população. A população está meio dividida ainda. Muitos aprovam e outros ainda acham que não terá o efeito desejado. Como que a guarda vai trabalhar pra tentar mudar isso? Vai trabalhar dessa forma, né? Está com o pessoal aí efetivamente armado, fardado. Ainda não estão armados por conta que são recém-formados e tem que aguardar os procedimentos aí de lei. Mas não muito tarde já estarão armados. E tenho certeza que a figura de dois patrulheiros aqui, ostensivamente armados e fardados, vai aumentar bastante a sensação de segurança do munícipe. E assim, a intenção da guarda é também espalhar o patrulhamento por bicicleta pelo restante da cidade? Sim. Num primeiro momento nós vamos estar fazendo patrulhamento aqui pelo Calçadão e pelas praças adjacentes, né? Rui Barbosa, João Pessoa, Getúlio Vargas, São Joaquim, como você já disse. E futuramente, se conseguimos aumentar um pouco o nosso efetivo, a ideia é espalhar esse sistema de patrulhamento. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. E, Jéssica, aqui na nossa região, apenas São José do Rio Preto já possui esse tipo de patrulhamento da guarda municipal. Eu acho bem bacana, viu, Vitor? Qualquer medida aí de segurança pra nossa população que é implantada na cidade, eu acho que é realmente bem-vinda. A população tem que acatar assim de forma positiva e a gente tem que ficar de olho pra que esse trabalho realmente seja eficaz, né, Vitor? Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.